O que é o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Augusta? Eu fui para a Harvard como visiting a escola para fazer o meu postdoc, que é um postdoc da USP com um co-orientador da Harvard, que é o professor Peter Fink. Então lá o meu título era de visiting a escola, no Centro de Desenvolvimento da Criança, no CDC. Uma oportunidade que apareceu para mim de fazer um postdoc fora, eu recebi uma bolsa e como eu já tinha começado os trabalhos com o professor Gunther Fink, eu acabei aproveitando a oportunidade para fazer isso lá. A Faculdade de Medicina já tem uma parceria com o Harvard, com o CDC, o Jackson Cove, e o CDC que me apresentou ao Gunther. Então, na verdade, nós já tínhamos começado alguns trabalhos em conjunto quando surgiu essa oportunidade do postdoc. Foi muito interessante. Primeiro porque eu fiz um curso na Faculdade de Saúde Pública de Harvard, então eu frequentei as aulas, eu conheci as pessoas, eu frequentei um ciclo de seminários que era promovido pela Harvard School of Public Health. E aí eu tive a oportunidade de conhecer vários pesquisadores que faziam vários trabalhos parecidos ou interessantes para a minha área. Alguns desses pesquisadores eu depois até passei a ter contato, por exemplo, a Tereza Pittencourt ou o Chuck Nelson. Então, para mim foi muito bom. Sem contar, eu esperei o acesso à biblioteca, enfim, a toda a infraestrutura disponibilizada pela universidade. Como foi um período muito curto, a minha família não teve condições de me acompanhar. A ideia original era que as minhas filhas fossem ficar comigo lá. E até o apartamento que o escritório da Harvard alucou para mim tinha um quarto a mais, enfim, para elas irem. Só que pelo período em que eu fui, pela escola delas aqui, isso acabou não acontecendo. O que, sim, foi difícil para mim por ter me separado da minha família por quatro meses, que para filhos é um corpo grande, mas um tempo suficiente para eu fazer o que eu tinha que fazer lá e voltar sem ter que fazer grandes mudanças na minha vida. Eu tive que pedir um afastamento das minhas atividades, tanto no departamento quanto no hospital, porque foram quatro meses, mas no fim acaba sendo um semestre. Porque eu voltei um dia, dois dias antes do Natal, então, junto ao Natal, e eu fui logo, fui em agosto, então... Mas eu tive que me afastar das minhas atividades. Muitas atividades eu pude manter por e-mail, enfim, por outras formas de comunicação, mas a atividade gerencial aqui, por exemplo, eu deixei de fazer. Por quatro meses. Nós mantivemos o contato. A minha estada lá, acho que isso ajudou a me aproximar dessas pessoas, mais do que eu já tinha de contato. Nós fizemos também alguns editais em conjunto, o que foi muito bom, porque nós conseguimos financiamento, de forma que a gente hoje tem uma parceria bastante grande. E a gente recebe os pesquisadores da Harvard, agora nós estamos recebendo alunos de pós-graduação da Harvard também, aqui todo ano, e eu também faço, todo ano faço uma visita à Harvard para a gente dar sequência aos projetos. E a ideia é que a gente comece novos projetos à medida que a gente vai acabando os anteriores. O maior atrativo dos alunos de lá para cá tem sido o nosso modelo de saúde, que é um modelo totalmente diferente do modelo americano. E na área em que eu trabalho, que é a área da atenção primária, o nosso modelo é um modelo muito bom. Então os alunos, é interessante para eles virem conhecer esse modelo. E a outra questão é que nós trabalhamos com o impacto dos determinantes sociais da saúde, na saúde da população, e nós temos aqui uma plataforma construída por um dos projetos que nós temos em conjunto com a Harvard, que é uma corte de nascimentos, que é ideal para que os alunos possam vivenciar, de fato, essas questões sociais. Então, para eles virem para cá, tem sido uma experiência muito interessante, é o que eles me dizem. Tanto é que nós já temos aplicações, nós começamos esse programa esse ano, nós recebemos três alunos nesse, nós temos um summer course, e já temos as aplicações para o ano que vem. Então eu entendo que eles acham uma oportunidade bacana. E para nós, também é muito interessante, embora seja um sistema de saúde completamente diferente, enfim, a estrutura de ensino da Harvard é muito legal, as pessoas com que a gente tem contato, são extremamente valiosos para nós. Eu acho que, assim, da minha experiência, o período que eu fui, foi muito conveniente para mim e para a minha família, mas é um período curto. Se eu tivesse que voltar, eu ficaria mais tempo, porque até a gente se adaptar, enfim, até conhecer tudo, leva um tempo para a hora que, assim, você começa a produzir, já daqui a pouco está na hora de voltar. E, por outro lado, eu acho que tem, assim, um certo temor da dificuldade de acompanhamento, da dedicação, que realmente é muito intensa. A gente tem que estudar muito, mas que não é impossível. E a gente falava para mim, nossa, afinal de contas é a Harvard, que realmente é uma oportunidade muito boa, mas que é possível a gente conseguir acessar. Acho que a internacionalização da pesquisa é uma pauta de todas as universidades do mundo. E a gente vê que, assim, as dificuldades são semelhantes, os problemas no mundo são semelhantes e não existem mais situações regionais. Se a gente pegar o ebola, por exemplo, a gente vai ver que é uma coisa que acontece na África, mas que o mundo inteiro tem que estar preparado e sabendo, enfim. Então, eu acho, sempre, busquei esse contato internacional, não só para conhecer outras experiências e coisas que deram certo e coisas que deram errado, mas também porque eu acho que, apesar de a gente estar fazendo parcerias, às vezes, com países completamente diferentes, como nós temos agora, junto com a Harvard, uma parceria com a Jamaica, estamos usando experiências do Paquistão, que são completamente diferentes, mas que muitas coisas se aplicam. Aqui nós temos muito a contribuir e também muito a receber dessa internacionalização. Eu acho que é extremamente importante e benéfica.